A gente vai agora ao vivo para uma outra parte aqui da Câmara dos Deputados, lá no corredor das comissões, onde a repórter Mariana Tormins vai conversar sobre todos os assuntos lá do corredor das comissões. Nosso primeiro assunto é transplante de órgãos. Daqui a pouco deve haver uma audiência pública sobre esse tema na Comissão de Seguridade Social e Família. Não é isso, Cassiana? Bom dia. Bom dia, Carol. Exatamente. Esse Sistema Nacional de Transplantes do país é tema deste seminário, na verdade, que vai reunir vários especialistas. E um detalhe importante é que o Brasil está conseguindo captar mais órgãos apropriados para fazer transplantes. E aí isso tem que ser revertido em benefício para a população, essa população que espera por um órgão para ser transplantado. Para falar sobre isso, está comigo aqui a deputada Carmen Zanotto, que é de Santa Catarina, ela que é a autora desse pedido, e que tem uns detalhes aí. Deputada, quais são os desafios para o país hoje? Qual é a situação hoje do Brasil em relação aos transplantes? Dos diversos órgãos. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu não sou a única autora, nós temos o deputado Sérgio Reis também, que apresentou o requerimento, e a deputada Mara Gabrilli. E neste seminário nós vamos avaliar o crescimento da captação de órgãos no país e o transplante. O Brasil vem avançando, o país tem a maior política pública de transplante de órgãos do mundo. Nós, em Santa Catarina, desde que eu estava na Secretaria de Estado da Saúde, a gente conseguiu implementar essa política, e a média nacional de captação de órgãos é de 14,6 por milhão de habitantes. Santa Catarina capta mais do que o dobro do que a média nacional, em torno de 36,0 para cada 100 milhão de habitantes. O que isso significa? Significa que estamos retirando os pacientes das máquinas de hemodiários e para aqueles que precisam de um transplante de rim. Captando as córneas, nós estamos permitindo àquelas pessoas que estavam com dificuldade visual ou nenhuma visão, recuperar e melhorar a sua visão. Então, nós vamos avaliar, porque tem toda uma logística que vai, desde a forma com que uma vítima de acidente é acolhida em uma unidade hospitalar, até a abordagem da equipe de captação dentro dos hospitais, para que aquela família se sinta acolhida e efetivamente faça a doação dos órgãos. Então, a gente vai ouvir os especialistas, vai ouvir a experiência de Santa Catarina, vamos também conhecer aonde do país a gente tem mais dificuldades para que a gente efetivamente continue crescendo na captação, neste gesto voluntário, neste gesto no momento mais difícil de uma família, que é a tomada de decisão de doar os órgãos do seu familiar, porque já está confirmada a sua morte cerebral. Então, é uma política pública importante, que ajuda muito, em especial, aqueles que precisam de um órgão para se manterem vivos. Então, deputada, a senhora que já tem experiência foi secretária de saúde no Estado. A senhora acha que a população também está mais sensível, porque ao mesmo tempo que o Estado precisa trabalhar, o governo, inclusive destinar recursos para essa política, mas a população também tem que sentir a importância também de ser doador de órgão. Então, essa consciência, a senhora acha que está melhorando? Está melhorando. Por que está melhorando? Porque também vai muito da forma de abordagem que a equipe intrahospitalar tem de captação de órgãos, faz naquele momento difícil que chega a confirmação do diagnóstico da morte cerebral. Isso não é de um minuto para o outro que você faz esse trabalho multidisciplinar com a família. O acolhimento das pessoas vítimas de acidente ou de uma pessoa que está em uma unidade hospitalar é muito importante, como se acolhe essa família desde o primeiro momento, para depois você ir pedir, quando não tem mais como mantê-la viva ou já está confirmada a sua morte, fazer o pedido se ela quer ou não doar os órgãos do seu familiar. Então, tem uma logística em tudo isso, em especial a logística de não perder os órgãos, que é muito frustrante para uma família, depois que ela passa por todo o processo de doação, a equipe técnica não chegou para fazer a captação dos órgãos. Então, toda a logística de transporte aéreo é fundamental, toda a logística de termos equipes de captação de órgãos é muito importante, por isso que quando a família percebe que o seu procedimento foi até o final e com sucesso e outras pessoas estão vivendo melhor em função daquele gesto praticado, a gente consegue ampliar cada vez mais o número de captação de órgãos no país e retirar os pacientes que estão na lista de espera, quer seja por uma córnea, quer seja por um rim, um fígado ou coração. Enfim, a todos aqueles que estão na lista de espera, a esperança existe quando uma família pratica o gesto de doar os órgãos do seu familiar que já está com morte cerebral. Então, deputada, depois desse diagnóstico aí que vocês pretendem fazer da situação do Brasil, como é que a Câmara pode contribuir aí para melhorar essa política de transplante no país? É possível, na hora da votação do orçamento, destinar mais recursos também para isso? Bom, esses recursos já estão assegurados dentro do Ministério da Saúde, dentro da alta complexidade das ações e serviços de saúde. Nós vamos ouvir os especialistas para conhecermos quais são as suas dificuldades ou se a política, tomara que a gente seja surpreendido e que a política esteja evoluindo de tal forma que é só implementá-la mesmo com a garantia dos recursos financeiros. Mas eu acredito que ainda no país a gente tem algumas regiões mais deficitárias e precisamos que todos os estados brasileiros possam ter as mesmas condições de fazer a busca e de fazer a captação e o transplante de órgãos. Tá certo, deputada. Muito obrigada. Um bom trabalho lá no seminário, viu? Obrigada. Vocês, por mais uma vez, estarem cobrindo as nossas comissões e, em especial, este seminário importante. Tá certo. Pois é, o seminário, então, vai começar em alguns minutos e vai ser transmitido pelo portal da Câmara, o edemocracia.câmara.leg.br. Quem estiver em casa pode participar aí, enviando perguntas e sugestões também para os debatedores. Carol. Cassiana, obrigada, deputada. Obrigada.